da beta, vocês podem falar, mas é mais ou menos assim que vai funcionar, as pessoas sofrerão, pessoas sofrerão sanções caso não queiram entrar na pista, na estradinha que o governo trilhou para elas trilharem, o governo colocou ali para que as pessoas trilhem, e querendo começar já com essa ideia de negociar nas crianças, essa ideia macabra, que vamos ser sinceros, não há mais a necessidade disso, se estão querendo forçar isso de qualquer maneira, qual é o motivo? Não consigo entender, sinceramente, eu queria entender o motivo dessa forçação de barra, sem a necessidade, e quanto mais eles tentam forçar isso, mais medo eu fico, mais eu fujo desse trem, não tem motivo gente, já passou, a parada já passou, e tem estudos aí, tem um monte de coisa aí, que é contra isso, então, o que esses caras falam não pode ser tido como verdade, né, infelizmente não, infelizmente não, felizmente eles não podem ser o dono da verdade, a verdade não está com eles, como ele fala, não, não está com eles, eles não deixam ninguém provar que elas não estão com eles, como assim, ah, eu chego e falo que essa caneta aqui, ela é vermelha e pronto, é verdade, se você questionar, você está mentindo, mas aí se você tentar me provar, eu não aceito que você tenta me provar que ela não é vermelha, né, aí fica complicado, muito complicado, e para mim, final dos tempos está bem ali, né, bem ali, bem ali, bem ali, o que muita gente acha é mais ou menos, mas um pouco diferente, né, sobre esse final aí, muitas pessoas acham, ah, não sei o que do chip, não sei o que, não sei do que, não é bem isso, mas vai ser igual.